Chega a casa Fica a pensar que o coração É o mar da perdição E entre o fumo das ideias Cantam todas as sereias A lua vem deitar na mesa Serve-se dela sem pressa Saboreia devagar É hora de descansar A lua vem deitar na mesa Serve-se dela sem pressa Saboreia devagar É hora de descansar A lua vem deitar na mesa A lua vem deitar na mesa E entre o fumo das ideias Chega a casa Já cansa, já cansa, já cansa Já cansa, já cansa, já cansa Já cansa, já cansa Já cansa, já cansa Já cansa, já cansa Την άρα σου στήλω ξένε μου Εκεί στα ξένα που σε μούρε ξένε μου Εκεί στα ξένα που σε Σου στήλω φίλω σε μπέ Κι δώνει μάρα για ζήμω Ξένε μου κι δώνει μάρα για ζήμω Estou sustentando e o dacrê-meu Se um chrê-so-ma-dee-ri, mô, rexené-meu Se um chrê-so-ma-dee-ri O dacrê-meu é caustão E caí-to-ma-dee-ri, mô, rexené-meu E caí-to-ma-dee-ri